Segundo servidor. Erro de Gonzales na devolução de backhand, 15 e 0. Aliás, o Gonzales é canhoto, portanto, erro no forehand, em tempo, né? É, mais uma errata. O Gonzales realmente é bestro. Que beleza. Tem jogo aqui, ô DJ, faça-me o favor. Ah, eu pensei que fosse no clube que estavam tocando a música. Na verdade é pelo lado de fora, por isso nenhuma interferência aí do Jaime Chaves, é claro, né? E continua a música rolando. Dá uma festa. Deve ser na Rádio Antena 1 lá de Montevideo. Mais uma vez deixada de Gonzales. Bola mais profunda do Bellucci. Lobby de Gonzales. Smash do Brasileiro. Grande ponto jogado pelo Bellucci. Que desapareceu. O vencedor deste confronto jogará contra Guido Andreozzi, que venceu o Paul Capdevil do Chile, o pangaré do Paul Capdevil, por 7-5 e 6-1 na partida anterior. Deu dois passos para o lado esquerdo e tomou o ace. Erro de Cuevas na rede, 15-30. Num bom raliz jogado pelos dois tenistas, terminando com a frustração da torcida uruguaia, la inchada uruguaia, inchada uruguaia. Melhorou 15-30. Por falar em Pablo Cuevas, na partida anterior a esta, tivemos a presença de Martin Cuevas, o irmão mais novo do Pablo. Esteve em quadra com o convidado, jogou contra Facundo Argueio da Argentina. A derrota que o Argueio teve na final de Buenos Aires para o Pablo, foi escontada no irmão mais novo. 6-1 e 6-3 para o argentino Argueio. Para fora a bola de Gonzales, que disparou a bola longe para as vaias da galera. Vai tomar o orne o Gonzales. Ah tá, aproveitou para dar uma bolada lá longe, porque vem aí bolas novas. Depois de mais um hum run na semana, ontem tivemos um do Gonzales, que mandou a bola lá para Medeirinho. Dessa vez, o Gonzales mandou, o Máximo Gonzales, o argentino mandou para Buenos Aires. A bola atravessou o Rio da Prata. Bola tocou a fita, entrou. Gonzales tentou a dreixada. Bola cruzada. Pressionando ao argentino, que comete o erro no voleio. Bola fora, vence o game. Pablo Cuevas, terceira, quebra de serviço. Em favor do tenista uruguai, faz 5 a 0. 5 a 0 neste segundo set. Jogando de forma miserável neste segundo set, o argentino. Peço desculpas novamente pelos problemas aqui no foco. e também pela aparição do placar do estádio. Vamos falar que a culpa são dos outros. 1980 – Arriba, rouba, massa é la pelota! Deixada feita pela Pere Reba, foi mal, foi má. a deixada. Vamos falar direito a nossa língua portuguesa, 30 iguais. Estamos apresentando esta partida a partir do 4x3 para Pere Ribas no primeiro set, mas eu não achei que fosse incumpridar o jogo. Do jeito que ela acaba indo para o tiebreak, do jeito que está equilibrado. Erro na devolução de Pere Ribas de forehand para lá fora. Game para Facundo Argueiro. 6x6, primeiro set. Vamos ao tiebreak. Bala tocando a fita e aí ficou fácil para o Ribas, que chance. Perdeu a chance Ribas e arribou com a pelota, hombre. Como diz o narrador mexicano, o Cristian Martinoli, ele diria assim para ele. Que le passou a Ribas? Que indecência. Verdadeira indecência. Estamos em iguais. Ei, se parar argueiro, para mim a bola foi na linha. Eu vi ali a linha sendo limpada pela bola. Nananananananana. Ribas, nada disso. A bola foi na linha, hombre. Está doido, hombre. A bola do con a linha que eu vi, rapazinho. Nananananana. Para com isso, garoto. Nananananana. Mas está louco, amigo. Nananananana. Nananananana. Eu também não creio, homem. Não me posso acreditar. Fueron as palavras de Pere Ribas. Não me posso acreditar. Eu nunca posso acreditar. Que pena, que lastima, homem. Que pena, senhoras. Que lastima. Não me posso acreditar. Eu nunca posso acreditar. Eu nunca posso acreditar. 30 iguales, homem. Por favor. São as palavras. Masala. Masala. Tem aí. Eu tô bom. E aí, pelhota, pra onde vai? Ah, tá, outra cancha. Pegou mal na bola de novo o gaúcho, 30 a 15. Perdendo a precisão aí dos golpes, ele que começou tão bem no começo do jogo, né? É, começou tão bem no começo. Como o próprio nome indica, né? Como o próprio verbo indica. Beleza. 15 a 0. Erro na devolução de saque do André Gain no começo do game. Erro do Gain no começo do game, que beleza. 40 a 30, game point para André Gain ao serviço. Game point para Gain. Esse trocadilho infame vai longe. Bom serviço, não pegou bem na bola o Rogerinho, que acabou jogando pra fora. Game para André Gain. E faz agora 2 a 1 neste segundo set. Errou na bola cruzada, Cuevas jogou pra fora, mas o Uruguai está desconfiado. Vai pedir aí a presença do juiz de cadeira. A bola saiu na lateral da quadra, eu tive a impressão. Lorenzi. Informando que a bola saiu ali. Cuevas ainda não acredita no adversário, precisa realmente da presença do juiz de cadeira. Não, 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 não. Pablo, sinto muitíssimo, pero la pelota fue fuera, hombre. Nada suave o diálogo por ali. Grande bola do Lorenzi, a bola cruzada. E melhor ainda o Cuevas, vamos ver agora. Lorenzi acertou o canto. Olha aí o voleio do Cuevas. Outro excelente ponto jogado por aqui. Lorenzi, pra onde você vai, amiguinho? Ele está se queixando de alguma coisa ou não? É, foi falar com o juiz de alguma coisa ali. Aí está. O recado foi dado pelos juiz de cadeira. Não se manifestar durante o ponto. Seus manés. Os uruguaios ali assoviando ali pra atrapalhar a concentração do Lorenzi. Bando de picaretas. É claro que os brasileiros fazem a mesma coisa quando o jogo é aqui. Grande ataque do Cuevas. Drop shot. Ai, Lorenzi, que é isso? Que que é isso que você fez aí, rapaz? Que? Que passou? A Lorenzi. Ela está com medo. Segundo saque. A torcida começou a chiar. Aí é que o Cuevas foi lá dando uma olhadinha. Oh, 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 oh. A torcida vai andando. Lorenzi apontou. Foi fora. Mas quando o juiz de cadeira apontou que foi fora, calaram a boca. Ah, 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 ah. Boa bola do Cuevas. Na paralela agora? Pra fora a bola do Cuevas. Eu tive a impressão também que a bola teria saído. Cuevas não gostou. Vamos ver. Lorenzi apontando. Ah, ué. Que que é isso? Aê, hombre. Ah, tá louco, hombre. Aí vem o juiz. O juiz vai lá e... Fora. Fora a torcida agora. Oh, murchou. E o Cuevas não se conforma. Ah, 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 ah. Tá ficando engraçado esse fim de jogo. Grande bola de Cuevas cruzada. Lorenzi ainda no ponto. Ah, jogou na mão do Lorenzi. Mas o Cuevas tá de brincadeira. Ah, o Lorenzi então nem se fala. Que viagem, hein? Oi, italiano. Oi, carcamano. Oi, onde? Perla, amor de dia, ué. Na mãozinha do Cuevas. Ó, muito angulada por Lorenzi. Agora na paralela. Fora. Iff. Ah, 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 ah. Mesmo, hombre. Alguno hablou que foi fora e... Pero que foi fora mesmo. Não pressionou nem do grito do fiscal de linha, né, hombre? Ah, ah, ah. Dropshot de Schwarzman na linha. Eu que o diga, Rogerinho. El amor de Dios, Schwarzman. Que passa, hombre. Outra vez deixada em cima da linha do argentino. Dropshot do Rogerinho, mas o Schwarzman parou para indicar a bola fora lá no fundo. A bola anterior do brasileiro. Vamos ver. Caso seja boa a bola, Schwarzman, você dançou. Atenção. Deu boa. Deu boa a bola. Deu boa a bola. Desespero do Schwarzman. Ele não acredita. Bota as duas mãos na cabeça e não entende por que o juiz reverteu o ponto para o Rogerinho. Agora vai para a bronca. Vai a bronca, hombre, cá. Tranquilo, Schwarzman. Assim não, Schwarzman. Se foi fora, foi fora, hombre. Não, Schwarzman. Já estava comemorando, saltitando ali. Bom saque do Schwarzman. Pareceu ter tocado a linha. Mas o Rogerinho vai lá se certificar. Ih, deu fora. Opa. Problemas. Teremos confusão. Juiz de cadeira desceu para ver a marca. E deu fora. A bola foi fora. O Rogerinho aqui arrancou um set do Schwarzman, que até essa partida não havia perdido nenhum set. Ele havia vencido os dois jogos anteriores em sets diretos. Dupla falta do Schwarzman. Graças, hombre. Primeira dele na partida. 15 e 30. Duas duplas faltas cometeu o Rogerinho. Olha aí. Segundo saque. Mais uma. Massuna, hombre. Não, infelizmente. Por enquanto, não. Erro de cuevas. Bola na rede 15 iguais. É a velha história, né? Água mole em pedra dura. Tanto bate até que acabou a água do cuevas. Que coisa, né? Agora são 14 horas e 47 minutos o horário de Montevideo, que é também o horário brasileiro de verão. E eu ainda não almocei. Caramba. O livro já começa pressionando o backhand do Uruguai. Mal na devolução, Forlán. Mal na devolução, Forlán. Cuevas. Pablo Forlán. Futebolista das antigas. E o filho dele é Diego Forlán, que joga muito. Mais uma vez, Thomas Bellucci está a dois pontos do primeiro set. Só que agora, com um serviço. Uma situação diferente. Comete a dupla falta, o Bellucci. Que hora, hein, amiguinho? Pó. E dupla falta de novo. Oh, Bellucci, não faz assim, hein? É, você viu bem aí o Alond fazendo mais um ex para ele, quarto ex dele. Quer dizer, eu acho que foi ex, porque eu nem vi o que o cara fez. Maravilha. Naquele primeiro ponto que teve no game anterior, o Alond já havia cometido uma dupla falta. Foi nem, não passou nem perto de ex. Quer dizer, que ridículo, né? Outro excelente serviço. Mas a bola foi boa do Alond. Outro bom ataque. O que é que houve aí? Na fora não é possível, né? Sinceramente, eu não entendi esse lance. Eu achei que foi boa do Bellucci. Servendo Bellucci. E o placar. Beleza, né? Ah, 40x30. Foi boa do Bellucci e fora do Alond. Então é match point. Está a um ponto da vitória. Vamos lá. Ah, mal, Bellucci. Que isso? Fala sério, amigo. Pelo amor de Dio, Riundi. Vamos fazer a coisa certa, garoto. Teve oito aqui, cobrindo o torneio Uruguai Open. Que bola bem profunda do Cuervas de backhand. O Schwartzman apontando que a bola teria saído. Ah, o Giz de cadeira está se aproximando ali. Vamos ver. Está apontando que foi boa a bola. Ah, agora sim ele passou o pé. O malandrão do argentino. 30x0. Já começou, hein, Schwartzman? Fala sério, hein? Ficou impressionante o escândalo que você aprontou no primeiro sete do jogo anterior, hein? O cidadão lá acertou a imagem. Muitas graças. Agora só falta o som, né? O cabrón. Game para Pablo Cuevas. 2x1 para o Diego Schwartzman. Primeiro sete. Engraçado que veio o som, mas nada de imagem. Ah, tá. Agora veio tudo. Ah, finalmente, hombre. Fala sério. Morou, hein? Cabrón. Ótimo. Ainda bem que veio. Antes tarde do que muito mais tarde, não é, amiguinho? Dropshot de Schwartzman. Chega a rede Cuevas. Tenta a passada. Se deu mal. Deixou na rede o argentino. Que tem o seu saque quebrado. Opa. Esse juiz está... Desceu ali para fazer o quê? Atenção. Fora a bola do Cuevas. Oh, oh. Ah, então o Schwartzman chamou o Zé Carioca para isso. Então não teve quebra nenhuma. Que beleza. Estamos em iguais. Agora 30x15. Erro de Schwartzman. Impreciso agora. Estou estranhando, hein, baixinho. Pô. Como é que é? Vai voltar para o jogo ou vai tomar o vira-vira? Bom serviço. Normalmente entrou o primeiro saque do Schwartzman. Grande bola. Siga em bola, hein, seu louco. Ainda bem que o Cuevas meteu na rede. Senão você estava em maus lençóis, hein, o Schwartzman. Fala sério. Confrontos diretos, o Schwartzman lidera. Por um a zero, o único confronto realizado no ATP 250 em Buenos Aires, em 2013, no começo do ano, na gira sul-americana, nos torneios de saibos dos ATPs 250. Ocidadão, o que você está fazendo aí, o pincão pancaré? Dá para tirar isso daí ou fica difícil? Que beleza. Seguindo, vai. Segunda rodada, cada brincalhão tem nesse país, viu, fala sério. Lembrando, premiação do torneio. Ah, tá. É você, né, grua? Bendita grua. Sai pra lá, viu, pangaré. Schwartzman explorando o backhand do Belute. Ha-ha! Bazinga pra você, Schwartzman. Que bolaça do Belute. Logo de cara. Ó, tocou a fita, tentou a deixada Belute. Grande deixada de Belute. Chegou na bola. O pequeno Schwartzman. Outra vez a bola ficou curta e o Belute não conseguiu fazer a devolução. A bola parou na rede do argentino. Já tivemos aí a primeira manifestação em favor do Diego. Um puxa-saco de galocha. Um chato-nudo. Nem sei se ele é realmente argentino, mas deixa aqui a tudo. Nossa, a bola na linha do Schwartzman. Bola encurtou. Jogou na mão do Belute, hein? Hein, Schwartzman? Azar seu agora. Partiu para a passada Belute na sequência. Ainda bem, Schwartzman, graças, hombre, por você ter cometido este erro de estratégia. Graças. Final do torneio Uruguai Open 2013, que você confere desde segunda-feira, dia 28 de outubro. Aqui pela TV 8. Alguns disseram que é bom. Bom para Schwartzman e bom para este hincha. Toque muito bem feito por sobre a rede, indefensável para Schwartzman. Calma, nenê. Calma, nenê. Que a mamãe vai levar e o papai vai pagar. Vai pagar o pato como sempre, só para variar. Drop shot de Schwartzman. Impressionante. Voltou ao normal, baixinho. E na sombra, só falta água fresca para o Belute. 0,15. Nono games, primeiro set. Segundo set teremos ainda, narrador. Calma. Grande bola do Belute. Do outro lado, ah, deixada. Schwartzman chega. Bola fora do Schwartzman. Graças, Chico. Graças, pequeno rugador. Bola fora do argentino. Vence o primeiro set. Tomas Belute, 6'4". Bom, o árbitro Jaime Chaves do México está alertando ao público para que desliguem os seus celulares. ou mantenham pelo menos o modo silencioso, né? Por favor, bolhoro. Que bola do Schwartzman. Agora deixada espetacular, hein? É, já começou, já começou, já começou o ombre. Pequeno ombre, já começou. Grande ataque. Paz de gritar, molecada, caramba. Ah, mas que erro do Schwartzman. Voleio iria ser no contrapé do Belute, mas deixou na rede. Graças, ombre. É do que resta. 2 a 1 para Belute, segundo set. Servindo aqui para confirmar a quebra. Ah, Belute, fala sério, cara. Estamos no quarto game deste segundo set. E lá vai o baixinho. Bola curta do Schwartzman na volta. Atenção, vai tentar o lobby. Boa bola. Não, fora? Ah, fora a bola. Que lástima. Que peninha. Que lástima. Que pena, senhores. Que lástima, argentino. Que lástima. Vamos, vamos, Tomás. Vamos, Belute. Ah, toma banho, né? Entendi. Oby Slice do Schwartzman. Belute também. Bola profunda do Belute. Impressionante. Ah, Belute, pelo amor de Deus. Aplausos da Enxada Uruguaia. Até parece que são argentinos que estão na quadra. Habla sério, hombres. Belute. Belute. Sem comentários. Eita, que é isso? Tá louco, hombre? Lá, se foi a bola. Ah, me chaves fez um gesto de silêncio ali. Boa bola, angulada do Belute. Bola na linha do Schwartzman. Bola na linha do Schwartzman. Schwartzman atacando. Argentino. Que isso? Graças, hombre. Graças, hombre. Lá se foi a bola. Ele que tem um set a favor, uma quebra de serviço a favor. É bom que ele continue com essa vantagem. E mantendo essa vantagem, ele será campeão. Eu tô falando isso com 3 a 2 no segundo set. Que beleza. Vamos lá. Grande bola. Grande bola do Belute. Ace do Belute. É o primeiro da partida. Achei que o Schwartzman iria reclamar, mas não. Valeu. Tudo isso aí valeu. É esse. Para o Belute. Para a tristeza. A lástima de Pique. Pique os pequenininhos ali, pegadores de bola. Olha o barato essa galerinha. Olha lá. Essa garotada é espetacular. Ainda bem que a final não está sendo contra o Cuerva. Senão seria uma coisa terrível aqui, nessa quadra central. Eeeh, 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 Belute. Que bonito, hein? Não vou mais comentar nada disso. Que desgosto. Relembro que ele está servindo com bolas novas. Ae, Belute. Ace do Brasileiro para manter o game de serviço. E fazer 5x3 neste primeiro set. Quinto eixo do Belute. Nenhum do espanhol. Oba! Que maravilha! Alguém pode repor aí na câmera, amiguinho, ó. Ah, que maravilha! Maravilha, Alberto! Maravilha, Alberto! Assim não dá para ser feliz, né? Bom, a Riba está vencendo por 15x0 o game. Mas enquanto isso, vamos ficar com essa vídeo cacetada. Porque essa foi boa, hein? Logo no momento decisivo do set, eu dá para colocar essa câmera no lugar, ó, cabrão. Inclusive, a imagem ficou frisada. Travou as imagens. Lá da quadra 1. Portanto, não temos a menor ideia do que está acontecendo por lá. Quer dizer, temos ainda o som, né? Mas isso não resolve nada, né? Olha o jeito que está a câmera. Aí, dá? Dá para ter condição? Não tem jeito. Olha só a situação. Vamos ver a que horas o cidadão vai aparecer para consertar essa câmera, né? Essa é a imagem de atrapalhação da equipe de filmagem. Olha só. É a menor ideia de qual o placar agora. Travou no 15x0 também o placar oficial. Não, só estamos aqui filmando só para ver a brincadeira que ficou aqui. Eu espero pelo menos que o Pérez Liba mantenha o serviço. E o Peluche saque depois para o set, porque... Já que não temos a menor ideia do que está acontecendo na quadra. Eu imagino até que o cara deve estar almoçando, sei lá. Que loucura, né, hombre? Eu que eu diga, hombre. Eu que eu diga. Eu que eu diga das forças. Que bonito, que alegria aqui, beleza! Bom, já que essa brincadeira não tem fim, então vamos ter que sair da transmissão e voltar quando estiver estabelecida a situação lá em Montevideo. E voltamos com a situação atualizada, da partida entre Thomas Bellucci do Brasil e Pere Riva da Espanha. Mas você viu aí, né? Catástrofe no ar! Voltamos já já. Maravilha, Berto! Maravilha, Berto! Maravilha, Berto! Se inscreva no canal Se inscreva no canal